O que é o Atlético Paranaense O cara correu tanto lá em campo hoje Que não deu nem pra entrevistar ele Mas nós viemos aqui na festa, essa festa maravilhosa A convite do Branquinho, o nosso convite Primeiro eu quero parabenizar você pelo seu futebol Que Deus abençoe, que cresça cada vez mais E que você é um cara solidário E veio realmente pra ajudar as entidades assistenciais aqui de São João Paulinho Eu agradeço pelo convite Eu acho que é sempre bom a gente estar ajudando as pessoas que necessitam Ainda mais esse final de ano Gente precisando passar o Natal mais feliz Com a ajuda de iniciativa igual vocês tiveram Eu acho que é válido E isso é bom Sempre a gente estar trabalhando em cima disso Pra apoiar esse trabalho Quem sabe o ano que vem fazer uma festa até maior Com mais gente ainda Obrigado parceiro e boa viagem Obrigado mesmo Eu agradeço Você hoje não foi no futebol, pode mostrar aí Mas hoje é a Paluza presente nessa grande festa Taquara, eu queria agradecer a você pela parceria que teve com a gente De estar fazendo essa festa maravilhosa para os atletas Que vieram aí do jogo da solidariedade Foi muito bom Eu estava servindo outra festa lá em Aguaí Vim pra cá correndo Nem banho tomei Tá bem Obrigado, parabéns Como eu estava, sei lá, no campo mesmo Vamos lá então, abraço Quando se fala em trocar de carro Fala-se de nove veículos Arnaldo, você é parceiro nosso Você, o Fabinho, o Magu Obrigado mais uma vez Você viu que festa? Eu que agradeço Nós e o pessoal da Inove Porque deu prazer, né De você dar essa chance pra gente aí Ajudar esse evento aí Que na minha visão foi maravilhoso Obrigado mais uma vez Bom, olha que é o seguinte Nós estamos aqui na confraternização Do jogo da solidariedade, né Tá começando agora Daqui a pouquinho a galera se junta E aí muito mais E olha, nós estamos aqui com esse grupo aí A Toca do Pagode, né Que essa rapaziada toca, gente E olha, você que queira contratar Essa banda aí Banda Toca do Pagode Esse grupo Toca do Pagode Você pode contratar Porque é demais O que você quer falar agora? O que você quer? Prazer, você tá falando demais Vamos comer um pouquinho Depois eu vou Vamos aproveitar a festa Obrigado, parabéns por nós todos Vamos lá então Olha aí Toca do Pagode Mostra lá Quando a gente fala Num lugar bacana Eu sempre tenho falado isso No programa Um lugar legal Onde o pessoal Reúne as famílias Todo Eu digo assim Aqui é no Monviso Eventos Ô João Obrigado você ter vindo Viu, bicho Pô, rapaz Eu te agradeço Pelo convite aí Tá bem legal Tacana Parabéns Só que você não foi jogar Porque falou assim Não, eu vou botar os caras no bolso É isso? É, hoje eu tô De ressaca Então eu fiquei em casa Mas a próxima eu tô lá Obrigado Dá o telefone aí O pessoal entrar em contato Queira encontrar Ou queira alugar o Monviso Tá É 8183 317 19 Tá Obrigado Obrigado eu Gente, eu queria agradecer A toda a imprensa Que ajudou Que deu aquela força bacana Pra essa festa maravilhosa Que é o futebol da solidariedade E nós estamos aqui ao lado dessa galera legal Aqui, ó Ao lado dessa galera Aline, tudo bem? Tudo bem? Obrigado, viu querida De você apoiar aquele grande evento legal Imagina, viu Eu que agradeço A gente sempre tem que apoiar Esse tipo de iniciativa, né Porque a cidade gosta de futebol E principalmente com esses jogadores Que você trouxe, né Junto com branquinho Que gostou? Adorei, adorei Se você falou que gostou Acredito Agora adorei Adorei, obrigada Esse daqui Esse jornalista aqui Eu tiro o chapéu por ele Porque eu admiro o seu trabalho E olha Eu queria agradecer Pela força que você deu Viu, bicho Na nossa Que era festa maravilhosa Eu digo nossa, né Fomos nós que fizemos Sem dúvida Valeu demais A festa foi linda, né São João compareceu A região compareceu Foi uma festa muito linda Valeu demais A presença Trabalhar lá Tudo Foi muito bom Obrigado, Cansarino E muito obrigado Aqui, ó O grande Valdir do Jornal Município Esse cara aqui Veio pra São João Pra ficar, na verdade Né, bicho Bacana a festa Não foi, não? Muito legal Eu quero te parabenizar Pelo evento Parabéns mesmo E que você precisar da gente Em eventos nessa natureza Pra lhe contar com o município Com certeza Eu sei Parceiro nosso Agora esse daqui Esse daqui Você já virou sócio do programa E quem você virou sócio do programa? Conexão Vamos colocar a conexão VIP Esporte Tamo junto Beleza Peça maravilhosa, né? Recebemos um presente Natal antecipado Coisa linda Você viu? Nós conseguimos Os caras estavam colocando lá No O pessoal que estava arrecadando os alimentos Deu a metade Deu metade de um caminhão e meio Você sabe o que é isso? Coisa linda Sabe aquela correria Aquele tumulto Dá todo mundo parabéns Principalmente você Obrigado, Piratini É isso aí, você viu? Todo mundo ajudando Participando desse grande evento E você Aí curtindo o nosso Conexão VIP Manda aí Vamos girar Essa é a rodinha especial Essa roda, essa é a roda Eu já falei com o Branquinho Que eu vou falar Estou cansado de falar com ele Eu vou falar com o Michel agora Michel está aqui do meu lado Michel Guerreiro Esse Branquinho está de palhaçado Primeiramente eu quero Lá no campo não deu para a gente trocar ideia Entrevistar você Que estava Você sabe, né? E aproveitei aqui a festa Porque aqui Na verdade eu queria agradecer a você Sua presença Que eu sei que você se preocupa Com o lado social Você como jogador E veio hoje prestigiar esse grande evento aí Obrigado mais uma vez, Michel Com certeza, né? Como você bem citou aí, né? Tinha muita gente no campo lá Mas a gente fica muito contente De estar participando desse evento É sempre bom você ajudar as pessoas, né? Acho que todo mundo fizer um evento assim O país vai estar bem melhor Então eu agradeço o convite do Branquinho também E quando tiver vários jogos assim Eu pretendo participar E se o ano que vem tiver de novo Eu estou aqui presente Legal Vamos falar agora da carreira Como é que está agora? Está indo para algum outro time Está ficando Como é que está? Falando com o time Ah, eu tenho um contrato com o Ceará Lá até final de 2012 Estou de férias Aí no comecinho de janeiro eu vou voltar Vou conversar com a diretoria Tem algumas propostas aí para sair também Para ir para fora do país Mas eu estou curtindo a família Os amigos, né? Que o ano foi muito sofrido com a gente lá Já que a gente começou tão bem o campeonato Mas aí devido a várias coisas que aconteceram no ano A gente foi rebaixado na Série A Então vamos voltar no ano que vem de 2012 Ver as propostas Estudar, né? Quem sabe Vim aqui para São Paulo Jogar aqui E estar mais vezes presente com vocês Obrigado, Michão Obrigado a vocês Parabéns, sucesso Valeu, obrigado a vocês O Clube de Campo Caco Velho Apresenta Baile Pré-Réveillon Dia 30 de dezembro Sexta-feira às 23 horas Com duas bandas em dois ambientes Salão principal Banda Faixa Nobre E área externa com cobertura Banda Bop Might Venha comemorar a chegada de 2012 No Caco Velho Reserve já sua mesa Pré-Réveillon no Caco Velho É dia 30 de dezembro A partir das 23 horas Cobertura total do Conexão VIP I can't believe the news today I can't close my eyes Make it go away How long, how long must we sing this song How long, how long Tonight We can be with one tonight Rope the bodies on the children's feet The bodies thrown across the down-and-street But I want to hear the bottom call It puts my back up Puts my back up But it's the one Someday, bloody Sunday 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 How long, how long How long, how long How long Would you be with one tonight We're gonna be with one Would you be with one tonight Tonight God sigs Þ God luego Who is next And God then That God then Him Lo word Obrigado.